Olá meus amigos, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, isso aí me ajuda bastante. Então, estamos aqui com a Sara Uska, da Coinwise, com a maquininha POS dela, que eu já tinha falado para vocês no outro vídeo e perguntaram, por favor, se apresente. Tudo bom, primeiro obrigada pelo convite, a gente se conheceu lá na Bitconf, pessoalmente, já conhecia o seu canal, já tinha assistido seus vídeos. E foi quando eu te mostrei a maquininha, que você me falou que já sabia que a Coinwise tinha solução de pagamento, mas que não tinha visto o nosso POS. Aí eu falei, não, vamos apresentar o POS, então, que é muito bonitinho, né gente? Pois é, para quem não sabe, eu já tinha falado no outro vídeo, mas qual que é o sistema da Coinwise? Ela aceita as criptomoedas aqui e se a pessoa quiser, no seu comércio, transformar em fiat e passar direto para a conta corrente, automaticamente já faz isso, correto? Isso, exatamente. A gente trabalha hoje com Bitcoin, Litecoin e Bitcoin Cash. Então, se você tiver um estabelecimento ou um e-commerce, você pode receber essas três criptos como forma de pagamento, a gente faz o repasse em reais. Ou em cripto, aí o cliente que escolhe. A maioria prefere em reais, porque é mais fácil de fechar o caixa depois, de fazer a declaração, tudo. Então, a gente repassa em real, então o cliente não precisa nem saber o que é Bitcoin, entendeu? Entendi. Dá uma ligadinha nela, vamos mostrar para o pessoal. E vocês estão com uma promoção também, né? Tama, a gente não falou esse lugar nenhum aqui, primeira mão. É uma exquisidade. Exato. A gente está com uma promoção agora de final de ano, Natal, que todos os clientes que aderirem até 31 de dezembro, a taxa sob cada transação vai ser zero, até o Carnaval. Se não me engano, é dia 6 de março. Depois desse prazo aí, qual que é a taxa que tem? Por muita gente falar do Visa, da Mastercard, que também cobra, todos cobram. Todos cobram uma taxa altíssima, né? Cartão de crédito, aliás, se você antecipa o repasse, sobe mais ainda, isso todo mundo sabe. A nossa taxa normal hoje é de 1% sob cada transação. Então, assim, o mês todo você não fez nenhuma transação, você não vai pagar nada. A partir disso é 1%. Até o dia 6 de março, se aderir até dia 31 de dezembro agora, essa taxa vai ser de 0%. Nossa, 0% para você aceitar a criptomoeda. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar fazendo a transação como que é fácil, tá? Por enquanto ela aceita 3 moedas, né? Bitcoin, Litecoin e Bitcoin Cash, né? Isso, isso. A nossa ideia é expandir essa carteira de moedas conforme a demanda. Então a gente tem planos de colocar Dash, Decred, Smart Cash, isso aí vai com a demanda. E também tem 3 formas, ou mais até, se você parar pra pensar, que você pode usar a nossa forma de pagamento. Tem a maquininha, né? Que é o POS, que é a única que tem o custo do aparelho. Que daí você paga 800 reais, você pode dividir até 10 ou 12 vezes, se eu não me engano, a maquininha. Aí tem esse custo do aparelho. Ou você pode, se você tiver um celular, se tem um restaurante, uma loja e quiser colocar no seu celular, no seu tablet, num notebook ou num desktop, também coloca sem custo nenhum. Ah, isso aí eu não sabia. Aliás, você tinha me falado, mas eu esqueci. Você pode instalar no seu celular o aplicativo da CoinWise e ele faz todo o processo, igualzinho a maquininha, só não vai sair o comprovante, né? No caso, mostra ou vai por e-mail, no caso. Exatamente. É, correto? Exatamente. Surgiu primeiro a solução pra aplicativo, pra computador, naquele conceito bring your own device. Mas, como muitos dos nossos clientes são restaurantes, bares e restaurantes, acho que 60% da nossa rede de clientes, que são mais ou menos 200 pelo Brasil, são de bares e restaurantes, muitos fecham o caixa com o boleto que sai, o papeleto que sai da maquininha. Então, eles pediam isso. E como no comprovante vem o valor em reais, o valor em criptomoeda, a criptomoeda e um QR Code também, que quando você escaneia, vai pra um Block Explorer com a sua transação no blockchain, isso é legal. Esse papelzinho não tem validade fiscal, mas serve pra controle, tanto do cliente quanto do estabelecimento que tá fechando o caixa. Entendi. Legal, legal. Tem uma pergunta que eu queria fazer. E a demora da transação? Muita gente vai perguntar isso pra mim, né? Ah, mas e aí? Vai esperar, confirmar? Não espera? Como é que faz? Não, não espera, né? Ficaria inviável. Você vai pagar um cafezinho, fica esperando ali 10 minutos, quando a rede tá tranquila e quando você arruma lá um FII rápido. Enfim, ia ser inviável. Mas não, a transação é feita instantânea, você vai ver ali como faz, acho que leva uns 10 segundos, nem isso. E a gente assume esse risco da confirmação, né? A gente entende que se foi pro mempool, ela vai ser confirmada. Mas a gente assume a confirmação na hora e esse risco de fazer o pagamento depois. Outra coisa que é importante também, perguntam muito, ah, mas e a cotação? Qual cotação vocês usam? E na hora do repasse? Vai ser o repasse da hora da transação ou a hora do repasse, né, depois? O nosso repasse é em 3 dias úteis, tá? Geralmente o cartão é D mais 30, o nosso é D mais 3. E a gente congela a cotação na hora da transação. Então, se tava 15 mil reais o Bitcoin naquele momento e dali 3 dias subiu pra 20 ou caiu pra 5... Credo. Credo. Eu tô falando aqui, mas... Não, 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 não. Já ia pegar o celular pra olhar a cotação. Não, 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 nem brinca. Enfim, a gente congela no momento da transação, tá? E a cotação, a gente pega as três maiores exchanges brasileiras em movimentação hoje e faz uma média do valor delas. Ah, entendi. Então, o que é bem legal da CoinWise, que eu não sabia, eles congelam a cotação na hora que está, assim que faz a transação, tá? E você não precisa esperar confirmar na blockchain. Eles assumem o risco. Na verdade, eu nunca vi uma transação que eu enviei que não foi confirmada, né? Então, tem mais alguma outra particularidade dessa maquininha aqui ou do aplicativo da CoinWise, que você queria falar, que eu esqueci de perguntar, alguma coisa assim? Tem uma vertente dele, né, que é um projeto nosso, que chama CoinWise Donations. Como que ele funciona? Assim como tem a nossa solução para e-commerce, para sites, a gente tem essa solução para ONGs, que daí a gente coloca de uma forma mais simples, porque para sites a gente disponibiliza a nossa API pública para ser feita a integração. Para ONGs, a gente tem um sistema de integração um pouco mais simples, que é através de um link que direciona para uma página nossa. E a ONG pode aceitar a doação em criptomoeda e a gente repassa em real. Aí, claro, sem nenhuma taxa nunca. Não é promoção, é sem nenhuma taxa nunca. Então, se você tiver alguma ONG e estiver interessado em cadastrar para receber doação em criptomoeda e o repasse em real, pode mandar um e-mail, eu te passo meu e-mail depois que você vai colocar aqui, que a gente coloca sem custo nenhum. E a instalação é muito simples, porque ONG geralmente não tem alguém especializado para mexer no site e tudo. Então, só precisa botar um botão ali no site que linka para a nossa página e já faz a doação. Legal. Uma coisa que eu ia esquecer de perguntar, quem quiser ou adquirir a maquininha ou baixar o aplicativo, é só entrar pelo site, vai estar na descrição do vídeo, mas me explica como que são os processos. Me explica como que é o processo. O processo é bem simples, na verdade. A gente manda um contratinho para o cliente ler, tudo, assinar, se tiver alguma consideração, mandar para a gente. Pede uma documentação básica também, o CNPJ da empresa, tudo. E a instalação, no caso de ser um aplicativo no celular ou no computador, pode ser feita de forma remota, por celular. A gente liga, passa um link, fala os dados que tem para encher, está feito. Se for a maquininha, a gente leva. Se for aqui em São Paulo, em Recife, que é onde a gente tem sede, a gente pode ir no local e instalar também. Mas a nossa presença física, se não for para entregar a maquininha, não precisa, dá para fazer remoto. É isso que eu quero dizer. Então, é super simples. Dá para fazer por telefone, assinou o contrato, pronto. Legal. Então, são esses tipos de iniciativas que estão precisando do mercado. Isso aí, a CoinWise está sendo pioneira, até hoje eu não vi outro POS que transforma. Eu já vi um monte nos eventos, mas que transforma em reais já. Geralmente, a pessoa já quer o Fiat com a empresa, porque precisa. Você vai pagar funcionário, enfim. Mas isso aí, para a solução, quem já quer aceitar na sua empresa, eu vou deixar o site, eu vou mostrar agora, fazendo a transação para vocês. Galera, então, vamos mostrar como que acontece a mágica aqui pela maquininha da CoinWise. Vamos lá. Primeiro, você escolhe a criptomoeda. Vou fazer aqui com o Bitcoin. Aí, você digita o valor em reais. Vou colocar aqui, 4 reais para transacionar. Aí, vai ter um QR Code, que eu vou pegar na minha carteira e vou digitalizar o enviar. Ela está enviando do celular aqui, tá, pessoal? Exato. Aqui foi. Entendi. Esperar a confirmação. Pronto, isso é um Bitcoin, você viu? Olha lá, o pagamento. Aqui, comprovante. Pô, legal, hein? Show de bola. Aí, aqui do lado, a gente tem um relatório com todas as transações. A cripto, o valor, a data. Pô, legal, legal. Então, show de bola, CoinWise. Então, eu conversei aqui com a Sara Uska. Uska, uma hora eu decore esse nome, tá? Mas, então, da CoinWise, tá? Quem quiser saber mais informações, quiser colocar o POS, né? Ou na loja, ou no celular, né? Para poder receber, vai estar na descrição do vídeo. Muito obrigado, tá? Obrigada a você, Edilson. Sempre um prazer. E vou continuar assistindo o seu canal, que eu adoro. Muito divertido. Legal, obrigadão, então. Tchau, tchau. Como eu sempre falo, saúde e paz. O resto, a gente corre atrás e fui! Tchau, tchau.